Operação de hoje foi tensa, crime enrola a minha equipagem É pro Cruzeiro chamo o Uber, da calvoga de Anopay Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão De depelão vai descontar o ódio No teu bucetão de de catê vai descontar o ódio No teu bucetão de de livre vai descontar o ódio No teu bucetão de de viola vai descontar o ódio No teu bucetão vai, senta com pressão, rebola sem moderação Senta com pressão, rebola sem moderação Ega pega, ega pega, ega pega Conhece a tropa dos famosos? Ega pega, ega pega Super pra chuta dela, pra chota, pra chota dela Super pra chuta dela, pra chota dela Operação de hoje foi denso, a crime enrola a minha equipagem Vem pro Cruzeiro, chama o Uber, dá calva o gajanopai Não se espanta com a perna, só foi tiro de raspão De depilão vai descontar o ódio No teu bucetão de de catê vai descontar o ódio No teu bucetão de de livre vai descontar o ódio No teu bucetão de viola vai descontar o ódio No teu bucetão, senta com pressão, rebola sem moderação Senta com pressão, rebola sem moderação Egapega, 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 egapega Passa o pau na chota dela, canchota, canchota dela Egapega, 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 egapega Passa o pau na chota dela, canchota, canchota dela A Mãe conhece a tropa de Ferdinandia, a Nona conhece a Tchamuide, a Tchamuide.